Salve galerinha, voltamos aí com a aula, certo? Penúltima aula de Introdução ao Breaking Dance. A gente vai repassar todas as movimentações que a gente aprendeu nessa modalidade, mas vamos focar hoje mais no Freezing, tá ligado? Nos Freezing, tá? E a próxima aula já antecipa o quê? Vão ser... Apresentações, vai ter um combo de vídeos com apresentações, com Battles de Freezing, preciso entender como é que funciona. Até porque já são dois anos de pandemia e a gente sente falta aí e acaba esquecendo um pouquinho de como que era a experiência, né? Ela fica latente. No mês passado, fui na Paulista, faz um trampo e aí... Tinha uma roda de dançar lindos. Fazia tanto tempo que eu andava na roda, né? Que eu dansei bem, só que eu não consigo de jeito que eu sei dançar, porque falta de prática. Perdi um pouco da malandragem, da malícia. A gente tava numa roda por causa da prática. Então, esses vídeos são propositais mesmo pra vocês lembrarem um pouco de como que é, tá? E pra quem não sabe, aprender, beleza? Agradecendo aí a Esquitetaria Municipal de Cultura, por essa parceria maravilhosa. Agradecer a Casa de Cultura do Rio de Janeiro do Leste, tamo junto. Sessão de Espaço, a Casa de Dojo. Obrigado. Valeu mesmo, é importante pra nós o projeto. Obrigado por acreditar no projeto. E vamos lá, sem bater novas, deixa eu dar aquela espalhecida, né? Importante. Pra tentar lesionar o menor possível. E não é nesse flick que tá complicado. Bom, galera, a gente vai repassar todos os tómagos e eu vou ficar nos freezes. Com o combo já. Com o combo, quando a gente fala combo no break in dance, emenda, sinapse. Sinapse, sinapse é do que? Ligamento, não ligação. Ligamento de um movimento pro outro, tá? São coisas diferentes, ligamento e pressão. Certo? Então, vamos relembrar? Vamos ver se eu consigo lembrar, né? Porque eu queria as coisas que eu esqueço, tá bom? Então, fute, é, top rock. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vou botar todos os top rock que a gente passou por aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um e dois. Um e dois. Galera, eu tomei um papo com o corpo porque eu já testei Covid. Vocês estão ligados, né? Então, eu ainda tô sentindo um pouco de dor no corpo ainda. Fiquei positivo, mas estou bem, tá? Me tratando. Essas duas últimas semanas eu fiquei isolado, sozinho. Tomando as medicações. E aguardando aí a segunda dose. Ô, a primeira dose. Essa é uma segunda. A primeira dose, tá? Então, logo, logo, a gente vai tomar aqui ainda mais que eu sou professor de escola. Então, rapidinho. Espero eu que chegue, né? Bendita dose. Beleza? Drop. Um e dois. Vamos pro footwork. Lembrando que footwork é todo movimento que você trabalha com os pés. Só que no plano baixo, no breakdance. Eu já estava dançando no top rock, mas estava trabalhando também. Top rock é toda a dança que está em pé. No breakdance, tá? Drop é a queda. A forma que você vai colocar o drop aí é a criatividade sua. Beleza? Eu coloco só esse aqui, só pra vocês terem uma emoçãozinha. Um, dois. Footwork. Sextap. Eu vou dar uma adiantada porque nas outras aulas que eu quiser repassar é só assistir. Beleza? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza? Um, dois, três, quatro. Três, quatro, cinco, seis. Lembram daquele esquema? Traz a perna. Não joga a outra. Traz a outra. Sete, oito. Deixo do outro. Um, dois. É o reloginho, né? Dentro e fora. Dentro, abre, fora, abre. Dentro, abre, fora, abre. Deixo, abre, fora, abre. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Desce. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Foi? Transição. Aqui é o momento. Fui. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Outra transição. Exploração de espaço. Jogou. Foi. Certo? Brilho, copo. Um, dois, três, quatro. Não precisa fazer tanto, tá, gente? Já emenda no chuchu. Dois, dois. Beleza? Par, par, par. Cai, cai, volta, cai, volta. Beleza? Com o passo. Certo? A transição tá no meio. Tá como plano. E você não tá cansado. Porque tá pesado. Mas a gente vai conseguir. Deixa eu pegar a energética aqui. E uma fruta. Senão não vai, né? Mais natural possível, gente. Fazemos tudo. Você não esquece de narar, né? Não, né? Senão eu já acho que eu de uma ação verjinha. Minha câmera caiu. Legal, hein, câmera. Estabilizador tá de sacanagem comigo. Só pode. Sorry, gente. Foi aquele... Aquela aranhinha. A spider lá. Tá ligado? Desculpem, tá? Mu... Ok. Lembrando que eu tô... Meu notch zoou. Por isso que... Por isso que... Por isso que... Tá, então sim. Fez o compasso. Pode fazer um drop, tá ligado? Você pode... Você terminou em cima. Já pode fazer um... Um outro... É... Top Rock. Saca? Fiz o drop. Beleza? Fiz o compasso. Já posso descer um free? Pode. Lembrando. Shoulder... Shoulder free. Não sei o que eu tô com a testa agora. Não sei o que eu tô com a testa agora. Tá vendo aqui, né? Shoulder free. Free. Free de ombro. Lembra? No caso de vocês, quem é destra, deixa a mão direita de apoio e a esquerda de ombro. Quem é caroto, deixa a mão esquerda de apoio e a direita de ombro. Beleza? Porque a mão que você escreve é aquela que vai segurar o corpo. O peso. Beleza? Shoulder free. Free de ombro e a cabeça. Free de ombro. Certo? Jogou o ombro e a cabeça. Deixa... Coisa de apoio. Não me engasguei, tá? O apoio não. Vamos lá, gente. Deixa o braço predominante de apoio. Aí você, com os pés aqui, ó. Você vai dar um kick, você vai dar um impulso. Certo? E vai segurar. Lembrando que é normal o esquerdo atrás, tá? Você vai dividir. A mão predominante segura mais o corpo. Então, assim, em torno de 65% do peso do corpo vai ficar nesse braço. E 35% no ombro. Beleza? Subiu. Foi. Certo? Não. Grasso. Shoulder free. Ó. Pode usar assim também. Beleza? Você joga as duas pernas no seu braço de apoio. Fica mais legal. Certo? E a flexibilidade custa menos zero. Terrível. Não é? Descubri encostar mais. Descubri conseguir, ó. Já roubarei. Beleza? Lembra que eu falei nas outras aulas? É normal. Impulso no breakdance. Porque não alonga, né? Olha aí, ó. Já me alongando, já. Dando exemplo. Mal exemplo. Shoulder freeze é isso. Pode incluir a vela. Coisas que eu falei nas outras aulas. A ginástica está ligada diretamente ao breakdance. Diretamente ao breakdance. O breakdance tem grande inspiração para a ginástica, gente. Coisas que precisam com o músculo e tal, com o vestido, em relação a quebrada, em relação a lutas periféricas, de aceitação, da população preta, tá ligado? Enfim. Mas a ginástica. Então, você pode meter uma vela aqui, ó. Não. 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 É o combo obrigatório. Nerva. Vocês podem utilizar. Inclusive é... Então, eu vou rodar a ginástica aqui. A diferença do rolamento pra frente… Do rolamento pra trás... Vocês já sabem, né? Rolamento pra frente. Você encosta a parte de cima da cabeça. É um pouquinho que anda o quino. Acima da lupa. Aqui... E deixa rolando. a diferença do rolamento pra trás é que você vai ter que é a velocidade, lembra? quanto mais rápido for mais leve que for que o corpo fica é física não deixe de fazer o porquê o porquê é onde você vai gastar a mão, pra te dar apoio quando você vai fazer qualquer outro movimento tá? é obrigatório fazer isso aqui porque você segura evita de lesionar e você consegue ter apoio pra emendar outro movimento porquê? eu faço essa brincadeira pra vocês não esqueceram aqui, certo? então vamos lá, velocidade e o porquê ó, tá vendo? eu tive apoio mais um ó, na verdade é o head stand é o head stand, né? é freeze de cabeça bom vamos lá então a gente faz o shoulder freeze em meio da navela e aí no meio da no head stand o head, ou head stand não head freeze head stand é quanto a bananinha eu falo essas literaturas em inglês vocês aprendem e se acostumarem também, tá? o head, o head freeze nada mais é do que agora sim no meio da cabeça apoio lateral tira o joelho do chão senão você não tem como jogar o corpo e a força fica nas mãos não é dedinho é a mão inteira no chão aí aqui você pode brincar jantar puro pá tá ligado? muda e da forma que você achou melhor e maniça ó percebeu que vai cair no head freeze no head freeze de cabeça faz a manobra de segurança lembra? encosta o queixo no peito por quê? porque aí você não bate as costas você faz o enrolamento pra frente então eu tô no head, head freeze pum certo? arco é automático o corpo ele cria um uma rampinha beleza? vamos tentar enendar então vamos lá ó shoulder freeze pum ou pum tanto faz vela não importa quando que você caga até é bom porque vocês exploram o espaço e aí ó daqui você vai dar um um chutinho e vai jogar o porquê vela é isso? ah você tá de sacanagem de novo caiu meu foi mal gente calma aí que eu vou dar um jeitinho engraçado que não dá pra parar a gravação agora né vou arrumar ao vivo é assim gente muitas coisas vão melhor acontecer muitas deixa eu ver se eu vou fazer uns queiminhos aqui agora vai pronto agora não quer mais um sem deus né se eu não gosta dessas coisinhas tá ligado voltando vamos lá vamos lá a gente tá morrendo shoulder freeze e a gente emendou pra vela certo? calma então na vela ó pra quem tá aí em cima você pode voltar e pegar impulso tá ligado? já cai aqui ó isso aqui não deixa de ser head stand beleza? não deixa não quer dizer eu peguei impulso fazer de lado eu tava na vela eu voltei o movimento e aí depois eu fiz outro aqui cai com o você fazer outro movimento a sinapsele é quebrada o ligamento tá ligado? é totalmente quebrado é o corpo né então é aqui tá iniciando tá suado isso aqui já é um nível legal já de corpo mas ele não deixa de ser iniciante tá bom? então pra quem já tá mais avançadinho já tem uma facilidade corporal pode fazer tranquilo então tá na vela você vai dar um kick ó um kick bem leve e vai adicionar um porquê ó o porquê aqui pra você ter apoio pra você não cair então aqui deixa eu passar agora ah ó que legal também você tá aqui no freezer e a música tá tocando pá 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 você pode ver a é com pontuação de musicalidade tá e grau de dificuldade por conta da agulação que você tá no seu corpo então você dá um kick e joga de novo eu tô aqui ah vou pra trás pra jogar pra cá então eu dou o kick e joga aí certo tem gente que pode chutar e subir tem gente que já sobe naturalmente deixa eu dar uma pausa câncer câncer e é bom a água deixa eu me hidratar pra vocês prontar não 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 Vamos pegar o longo direto depois com todos os movimentos? Pode ser? Deixa eu ver mais esse aqui. Cortei. Vou tentar fazer também, gente. Vou fazer para cá porque eu caí de frente. Então, vou fazer aqui. Shoulder. Pum. Errei. Shoulder. Pum. Pelo. Vamos andar para cá. Calma que está respirando, gente. Velo. Chutar lá para cima, chutar um pouco aqui para trás. Para o peso subir o corpo. E aí, faz o combo de head free. Um, dois, três, um, dois. Head free. Ele vai dar um cimento. Trazer um pouquinho na cabeça. Então, vamos lá. Ok, freeze. Head stand, você já levanta. Head stand é você levantar do... do freeze de cabeça para plantar a balaneira. Plantou a balaneira, vamos fazer uma outra sequência. Vamos supor que a gente subiu. Vamos supor que a gente subiu, porque cansa, gente. Vamos supor que a gente subiu já, tá? A gente subiu na palada de mão. Vamos lá. Vocês vão dobrar o cotovelo. Você tá na palada de mão, dobra. E sempre para frente. Por quê? Porque se o seu corpo for desequilibrar, você tem apoio para trás das suas costas. Tá ligado? Fazendo com essa mão assim. Não coloca assim não, porque você não tem apoio para cá. senão você vai passar direito. E vai cair no rolamento ou bater as costas. Beleza? Não, errado. Agora tá certo. Pode ser com as duas? Pode. Pode ser com uma só? Pode. Beleza? Pode ser. Então tá aqui, um, desce. E tentar manter. Eu também tenho que tentar manter. Senão, é urso. Não, é urso. Não, é urso. Esse é o outro físico. Sai. Ok. Esse aqui é o outro físico. 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 Seu facilite ainda, nessa próxima, a menina me quebrava. Esse convívio deixa o corpo muito pesado, gente. Então vamos lá. Vamos tentar fazer esse convívio. Que é... Top rock, drop, footwork, freeze. Beleza? Então vai me dar tudo. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito. Bom, olha, um... Quando vamos bater. Porque vai ser mais fácil, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Seis, sete, oito e um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Seis, sete, oito e um, dois, três, cinco, seis, sete, oito e um, dois, quatro e cinco, seis, sete, oito e um, dois, três e quatro, cinco, seis, sete. Seis, sete, oito, seis, sete, oito e um, dois, três, quatro e cinco, seis, sete, oito e um, dois, três, quatro e cinco, sete, sete, oito. Gente, duas semanas Não tem nada direito Meu Deus Deixa eu beber uma água, gente 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 normal ter pausa nos treinos não precisa ser paudeiro sempre vou terminar isso aqui não pode ficar mais aqui com medo e dançando não consigo passar mal tá errado o que eu tô fazendo mas de muitos anos eu cumei e treino já assim meu organismo se acostumou eu não faço isso por favor tá e outro preciso de vitaminas a b c e d e tal de a zin sempre de a zin o que eu vou pedir e aí e aí e aí e aí e aí todo mundo já contou dá aula ou no banheiro liberou água aqui tudo mais um pouco mais rápido né até vou poder recuperar mais desses dois segundos cinco seis sete oito e um dois três quatro cinco seis sete oito e um dois três quatro cinco seis sete oito e um dois três quatro cinco sete sete e ação um dois três e quatro cinco seis sete oito e um dois três quatro cinco seis sete oito um dois três quatro sete sete oito um doi treze quatro cinco sete uito um dois III quatro cinco sete oito um dois treze quatro sete oito dois três quatro set, set, e, oito e um, quatro, quatro, cinco, set, set, e, oitoποιosos em dois, três e quatro, cinco, set, e, oito, um dois, três e quatro 5, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bravo. Ah! Dios mío, caça muito. Vamos fazer grande resistência nesse movimento. Faça um shoulder freezing. E aí, né? Fiquei dois ou três oitos no criterion, tá? Então, vocês queiram a resistência aqui. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Respira. Beleza? Vamos para o outro. A aldela é fácil, né, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sete. Respira. Beleza? Head. Head, flip. Sete. Foi, aqui, ó. Um, dois. Põe a força nos braços, nos pescoços. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, 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 três, três, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, seis, sete, oito, 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 sete, curso que seja, já vale a pena, mas esse vale muito mais a pena, tá? Vou deixar descrito lá, se formaram as modalidades de breaking, popping, walking, freestyle, e composição coreografica. Composição coreografica não é todo mundo que dá aula. Aqui em São Paulo eu só conheço, fora eu só conheço três pessoas, que ensina a criar coreografia. Tem a forma que você cria, as metodologias lá nas primeiras aulas, padrão, interpretação e fusão, que também cabe a composição, mas além disso tem o formato, não só a metodologia, tem o formato, tem o canal, o canal é sequência, perfeito espelho, maior, atrasado, suave militar, coronal do pé de baixo, então é bem complexo. Mas isso no final do curso dá pra... daqui uns dois meses. Daqui uns dois meses eu ensino. quando for... setembro. A partir de setembro, né? De setembro a novembro a gente ensina. Beleza? Vamos voltar? Plantar a bananeira, que é headstand no break dance. Head, stand. Cabeça erguida, né? Mas plantar a bananeira fica mais... Brasil, às vezes acerta nos nomes. Também pra errar nos nomes da luzinha e no passado. Vamos lá. Perna que tá predomina, sua perna que você predomina, a minha, predomina as duas. Eu chuto com as duas, faço com as duas. Então eu uso qualquer dor. Não vale joelho no chão, que vocês não vão ter a toa pra subir. Então é perna mesmo. Assim não vai. Até vai. Pra quem já tem habilidade, mas pra quem não tem... Tanta habilidade. Todos temos. Nós temos que desenvolver. Ninguém já sabe não é de bicicleta, né? Tem a mesma coisa. Mesmo sentido. Você chuta e equilíbrio. Não tem problema se vocês... Se vocês andarem, tá? Beleza? Vamos lá, mas se possível. Foi. Ué. Já comecei. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Nossa, vocês brincando tão grande. Meu Deus. Um. Aqui vocês podem usar o dentinho pra equilíbrio, tá? Um. Dois. Um. Dois. Dois. Valta. Um. Dois. Dois. 4 4 5 6 7 8 Consegui, eu também estou treinando. 8 8 8 9 10 11 11 Foi 1 2 3 Valeu 1 2 3 Valeu 1 2 3 1 1 2 3 4 5 Ó Passando 2 segundos agora, hein? Ó Tá Fazendo assim? É porque eu estou tentando dar uma alongada no pulso, tá ligado? Que dói. Claro, gente, eu já tenho fume, já dói. Parece que dá pra vocês entrar, não é? Mas é normal, tá, gente? Vamos tentar de novo. 1 7 foi 1 2 3 Não valeu 1 2 3 4 5 6 7 Êêêêêêêêê. Tô voltando a lembrar, mãe. É muito mais cidadão voltando ali. Gente, o negócio de fazer break dance É que emagrece Quem já é magreiro igual eu Fica mais definidinho Tá ligado? E é isso Beleza? Então faça o break dance com a vez Certo? Vamos lá Um, dois, três Quatro, cinco Ó Pode ser mesmo, não precisa se perceber Quando você fizer o planilão Faz isso aqui, ó, senão sua cervical dói pra caramba Pode dar detenção Ficar com dor Você fez bandeira Olha pra trás, vamos falar A cabeça tem que ficar aqui, ó, retinha Beleza? Ah, mas vamos bater a cabeça não, mano Só joga o peso pra trás Pra você voltar com o pé Vamos bater a cabeça Ó, na nova de segurança Você cai no rolamento, beleza? Deixa o break Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Yeah Vé louco Ó Voltando Que da hora Então eu estou tentando aprender O momento que eu vi Que o Jack já fez Ele joga aqui, gira Ele joga aqui de novo Jack já é o Jack já, né filho? O corpo também tem que girar ao contrário O corpo também tem que girar ao contrário Aqui tem que ir colar Tá bom Bom Eu vou ouvir Vamos Cinco Seis Sete Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Doze Dois Attingir Engaça no lucro Isso Sinto superior Vai ser o cuidado Senão eu vou morrer Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete. Ah, difícil. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três. Ah, viu que pra dançar, se tornar um profissional, vai meio louco, né? Gente, eu fazia isso brincando. Vou pra treinar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Vamos recuperando, tá gente? O pensamento está alto aqui, eu viajei. Vamos lá. Um, dois, três. Para a janta. Um, dois, três, quatro. Um, dois, vai. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah! Os caras estão gritando aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Senão ela vai desequilibrar e eu vou dizer que você está gritando comigo. Tá? Dura. Um, dois, três, quatro, cinco, sete. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. 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 Eu vou beber água, eu não bebo muito, eu não sou boa nisso, tá? Você não fica pesado, vai dar de barriga, você vai ficar treinando um movimento que exige muito esforço, vocês vão fazer? Beleza? Também acontece muito isso na dança, tá? Eu só vou treinando muito para dançar, ele cansa. A encha, a barriga de água. Vamos fazer um negócio assim, na hora, então já vai ficar a dica, beleza? Fazinho, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nesse caso aqui, o dedinho é primordial, para caso você queira ficar estático. Então o dedinho controla o peso, certo? É isso, né, gente? Vamos tentar fazer outro. Eu acho que o outro freezer é mais fácil. Eu acho. Acho que o primeiro. Mas é para o outro lado. Já começa aqui, já, tá? E como vocês vão treinar mais depois? Tem um inúmero freezer, mas só está passando o basco do basco. Beleza? Vamos tentar fazer os dois braços, por causa de vocês, tá? Então aqui, ó, mesma base. Para o direito. Você vai jogando, ó. Dá para ficar com os dois, tá? Mas eu digo assim, para o fundo do outro. Ó. Isso aqui é suave. Com a cabeça, agora sem a cabeça. Um, dois. Entendeu? Sem a cabeça. Vamos lá. Sete, oito, um, dois. Vamos lá. Sete. Pode ser reto, pode ser virado. Pode. Sete, oito, um. Sete, oito, um, dois. Sete. Aqui exige bem esse força de cotovelo, tá? A resistência. Sete, oito, um, dois, três, quatro. Outro braço. Pode vir lá. Sete, oito, um, dois. Sete, oito, um. Ah. Tem que entrar no braço, não é? Novo. Sete, oito, um. Eita. Olha lá. Não deixei muito assim, gente. Caramba, eu estou caindo. Deixa bem. Sete, oito, um. Um, dois, três, quatro. A mesma coisa, não pode ficar olhando para cá. Tem que botar a cabeça para dentro. Dá medo? Dá. Mas tem ele no colchão ou no tatame, se tiver. Mas o equilíbrio ajuda mais você a ficar e você botar mais um pouco. E daqui na cara você consegue voltar, tá? Sete, oito, um, dois. Pode que eu errei. Joguei o peso inteiro no cotovelo. Esqueci do outro braço, já foi. Tem que equilibrar, tá? Mesmo que um esteja mais alto que o outro. Esse braço não vai ficar esticado 100%. Ele vai dobrar. Aqui. Então, o equilíbrio não só o peso para cá. Joga o peso no meio. Para a força do corpo ficar metade ou metade. Sete, oito, um. Dois, três, quatro. E aí, prova de segurança. Desante. Dois, três, quatro. Estão estacionais. Beleza, galera? Vamos lá Passa aberto, o outro flexionado Cabeça no meio E equilíbrio dos dois braços, meio a meio, certo? Se não, você pode até sobrecarregar a escápula Do braço que se tivesse muito bem Beleza? Sete, oito Põe força aqui Um, de novo Sete, oito Um, dois, três Sete, oito Um, de novo Sete, oito Um, dois, três, quatro Isso é tempo de resistência aqui O outro braço Sete, ó, viu como dá a parma também? Esquerda, esquerda Estou facilita Sete, oito Um, dois E eu Facilize Já ganhei o peso inteiro Para o outro braço Sete, oito Um, dois Três Olha o número de segurança Obrigada De verdade De verdade De verdade Isso não vai cair Já sabeu não cair Graças Vamos fazer todos os freezes Um, um pole Sete Não faz isso em casa, tá? Eu fiz curso de pirampaxia Então eu não sei como instalar o corpo Mas só quando aqui tem problema na região lumbar Estou esquema que você As costas assim Estou acionando lá para baixo Então as suas costas assim Lá Puxa de pirampaxia Então eu sei O ponto certo E a maneira certa de fazer Não façam isso em casa Beleza? E está fazendo como? Só para finalizar? Sete Oito Um, dois Uma Já vai ser raro Sete Oito Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Sete Sete Oito Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Rolando Bem Mais é isso Bom galera I hope you have your like This classroom today Espero que vocês tenham gostado da aula hoje Tenho que me levar para o meu silêncio Está travando I like you so much everyone Thank you so much everyone for watching Subscribe to the channel And Stay Give a like And share This video Ok Eu falei Obrigado por ter assistido Deixa o like Se inscreva Deixa o like E compartilha Esse video Thank you so much A casa do Jojo Thank you so much Casa de Cultura RIP 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 Thank you so much Prefeitura Municipal De São Paulo E Secretaria Municipal De Cultura De São Paulo Certo? I see you later I see you everyone In the next classroom Bye 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 Vejo vocês mais tarde Vejo vocês nas próximas aulas E tchau Valeu galera Tamo junto Fui 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 Fui